Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Alimania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a nossa roupa de peão, a nossa roupa de cowboy. Essa aqui, gente, ó. Olha aqui, Sofia. Olha só. Chapeuzinho. Olha só. A calça, a camisa. Olha só os detalhes, gente. Olha só os detalhes dessa roupa, pessoal. Olha só. Nós vamos estar fazendo esta peça aqui hoje aqui no canal, tá bom? Mas antes de nós ir lá fazer a nossa peça, eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Facebook particular. E vou amar encontrar vocês por lá. Lembrando vocês que essa peça estará lá no grupo temática. É uma peça exclusiva para o grupo temático, ok? Então, vamos lá fazer a nossa peça, mas antes, roda a vinheta. Vamos fazer por etapas, tá? Primeiro, eu vou mostrar os moldes da calça, tá? A fivela, né? Que eu fiz na máquina de bordado, mas você pode fazer com... Naquele mesmo esquema da tinta, né? Eu vou mandar o desenhinho pra vocês. Vocês podem cortar vazado, né? E passar a tinta como a gente fez a fantasia do Superman, da Mulher Maravilha. Então, a mesma coisa, tá? Se você quiser fazer bordado, e a tua máquina é brother, ou já nome é MPES ou Jeff, pode vir falar comigo pelo WhatsApp, que eu mando a matriz desse bordado pra você, tá? É só me contactar pelo WhatsApp, o telefone tá aqui embaixo, né? O número tá aqui embaixo. Eu quero a matriz da fivela do peão, que daí eu mando pra você, ok? Então, a fivela, né? Isso aqui é o cinto e o cos. Você vai cortar uma vez no jeans e uma vez no courino, tá bom? Isso aqui é a franja da calça, duas vezes no courino. Isso aqui é a parte das costas da calça, uma vez no courino, dobrado, tá? A costa também é dobrada. E a calça, duas vezes, ok? Essas, esses são os materiais para a calça, para a camisa. A franja no courino, tá? Uma vez dobrada. Filete da frente, duas vezes, tá? Subgola, duas vezes dobrado. Gola, duas vezes dobrado. Então, essa parte aqui é a frente da camisa, ela vai ficar assim, ó, na camisa, tá? Então, essa parte aqui é duas vezes, tá? Duas vezes. Essa parte aqui da frente da camisa, duas vezes, tá? Em tricoline, tá? Aqui, pra camisa, eu tô usando tricoline. E pras franjas, pros detalhes, courino. E pra calça jeans, tá? Essa parte aqui é das costas, tá? É a parte das costas, né? Que vai vir com esse outro molde aqui, pra dar as costas. Então, essa parte aqui, uma vez dobrada. E essa aqui, uma vez dobrada. Esse aqui faz parte da calça, tá? É aquele filete do cinto, tá? Lindinhos. Tá? Então, camisa e calça, ok. Ah, esse aqui é um filetezinho, não tem no molde, mas é um filetezinho de quatro, pra você vai fazer, pra colocar na cava, tá? Na cava das patinhas, na cava das mãozinhas dos nossos bebês, tá? Agora, o chapéu de peão. Essa parte aqui, você vai talhar no jeans ou no courino, né? Uma vez, e no metalacê, uma vez. Então, é necessário ser no metalacê, você pode estar usando feltro, tá? Então, aqui eu vou fazer de jeans, mas o outro eu fiz com o courino. Então, jeans ou courino e metalacê, uma vez de cada, tá? Esse aqui também, tá? Uma vez no metalacê, uma vez no jeans, aqui no meu caso. Mas você pode estar fazendo de courino. Aqui, duas vezes no jeans, uma vez no metalacê, dobrado. Mas você pode estar fazendo de courino, tá? Ou de feltro, né? No lugar do metalacê. Um filetezinho assim, pequenininho, que é pra amarração, né? Um filete assim, que é pra dar acabamento. Aqui eu tô usando o mesmo tricolino que eu usei na camisa. Cordão, né? Pra colocar no chapéu, ok? Dois finalizador de ponta do chapéuzinho, ok? Esse daqui, ó. Ok? Um regulador do chapéuzinho, ok? E para a camisa, a gente vai usar botões Rita, tá? Eu uso o botão Rita porque eu tenho a matriz, porque eu tenho o balancinho. Caso você não tenha balancinho e a matriz, você pode estar usando outros botões. Botões de casear mesmo, ok? Então, esses são os materiais que a gente vai usar pra fazer o nosso cowboy, tá bom, gente? O nosso peão, tá bom? Então, vamos lá fazer a nossa peça. Primeira coisa que nós vamos fazer é fazer as nossas franjas, ok? Essa é a primeira coisa que nós vamos fazer. Então, as nossas franjas são assim. Vamos pegar a da calça, ok? Dobrar elas no meio. Aqui eu tô usando o courino, tá, gente? Dobramos mais uma vez. E vamos picotear elas até aqui, ó, tá? Bora lá. Fazemos um corte iguais, assim, né? Então, aqui cortamos, agora abrimos ela. E já temos as nossas franjas prontas. Olha só. E ficou assim as nossas franjas. Reserva. E vamos fazer a da camisa agora, que é essa aqui. Essa aqui é um pouco mais difícil, porque a gente não vai poder dobrar elas. Então, a gente vai colocar ela aqui e vai ter que fazer no olhômetro mesmo. E vamos fazer a camisa agora. E vamos fazer a camisa agora. E vamos fazer a camera. E aqui. E vamos fazer a camisa. E aí E é E aí Legenda Adriana Zanotto Então, tá aqui, feita a nossa franja, ela aberta vai ficar assim, ok? Ficar assim a nossa franja aberta. Bom, gente? Reserva. Então, já fizemos a nossa franja, né? Agora, vamos começar com a nossa calça, então. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, vamos pegar o nosso cos e vamos pegar o nosso cinto no nosso cos, ok? Vamos colocar o cinto bem no meio do nosso cos, aqui, ó, bem no meio, ok? Bora lá, então. Reserva. Vamos pegar a nossa calça. Pegamos as nossas pernas, pegamos as nossas costas, que é de courino também. Que é assim. Nós vamos pregar essa parte aqui, ok? Vamos pregar essa parte aqui, ok? Bora lá, então. Primeiro, pegamos uma... Pegamos uma parte, agora vamos pregar a outra parte. Tem dúvida? Sempre coloca a peça ali em cima, ou um molde em cima, tá? Ó. A gente quer que ela fique assim, ok? A gente quer que a nossa calça fique assim. Então, é só você colocar um molde em cima. Tá dando pra ver aí, gente? Então, agora a gente já pegou esse lado, agora a gente vai pegar esse lado aqui, ok? Avesso com avesso, direito com direito, sempre também, tá bom? E procura respeitar as curvaturas da peça, tá? Pro molde dar certinho, tá? Ficou assim, ok? Agora a gente vai medir aqui. Vamos fazer uma... No nosso molde tem um piquezinho que a gente coloca ali, que é pra você saber que ali é onde você tem que colocar a franja. Aí você sabe aonde você tem que colocar a franja ali, começar a colocar a franja. E na nossa perna tem um piquezinho, que é aonde você tem que colocar a... sair com a franja. Então, é só você acompanhar os nossos moldes, tá? Os nossos moldes, eles têm tudo, tá? Ele conversa com você, na verdade, né? Ele acaba conversando com você. Então, aqui tem o começo, aqui tem o fim. É só você ler o nosso molde. Começo, fim, ok? Então, bora lá. Vamos colocar as nossas franjas. Então, aqui eu fiz o pique, né? Aqui eu sei que aqui é o começo da franja. Se eu quiser, eu já coloco um alfinete aqui pra mim saber que ali é o começo da franja e pra mim não me enganar, né? Já deixo tudo preparado. Então, aqui é o final da franja. Começo da franja e final da franja. Eu já coloquei alfinete pra mim saber e não me perder, tá? A franja eu coloco assim, no avesso, porque depois eu vou vir com ela dobrada aqui pra cima, tá? Então, de princípio é assim. Mesma coisa desse lado, tá? Vamos lá. Começo da franja aqui. Vamos colocar o alfinete. Então, é isso, gente, ó. Começo da franja, começo da franja. Fim da franja, onde eu fiz o pique, que tem a marcação no molde. Fim da franja. Então, eu coloco o alfinete e deixo já preparado. Agora, eu vou passar uma costura juntando no avesso, tá? Coloco as franjas viradas pra cá, né? Elas espelhadas uma com a outra no avesso, pra depois eu dar acabamento. Bora lá, então. Mesma coisa do outro lado. Tá? A franja pregada, a gente vai virar as franjas todas pra esse lado aqui, tá? E vamos passar um pressponto em cima delas. Ajeitando ela aqui, né? Pra ela não ficar enrolada. Vamos passar um pressponto aqui, ok? Bora lá, então. Olha só como ficou. Mesma coisa do outro lado, ok? Vira pra cá. E vamos passar um pressponto. Agora, a gente vai na overlock dar uma limpeza aqui, nas pernas, aqui no meio das pernas e aqui dos lados, ok? E já voltamos. Então, ficou assim, ó. Passamos overlock em tudo, tá? E vamos fazer agora o acabamento. A bainha, vamos fazer o acabamento aqui, ok? Aqui também, vamos fazer o acabamento em tudo, pra gente dar continuidade na nossa calça, ok? Então, bora lá. Olha lá, bainha da calça aqui. Olha lá, bainha da calça aqui. Agora, aqui no meio, bainha da calça aqui no meio, tá? Olha lá, bainha da calça aqui. Nossa calça aqui está assim. Agora, vamos pegar o nosso filete do cinto. E vamos dopear. Passamos a costura aqui, fizemos o filete da cintura, achamos o meio e cortamos aqui. Vamos precisar desses dois. Pegamos a cintura, achamos aqui o meio da cintura, tá? Faz um pique aqui em cima, um pique aqui também, tudo bem centralizado, para não dar o erro que deu na minha peça que deu na minha peça piloto, né? Que ficou tudo torto. A nossa calça também, a gente acha o meio aqui, costura com costura, tudo certinho. Aqui, fundo com fundo, perna com perna, tudo bem centralizado, tudo bem direitinho, para não dar o mesmo erro que deu na outra peça, ok? E agora, vamos achar o meio aqui, um a gente quer aqui, ok? Já que o nosso, já que a nossa fivela, a gente vai querer que ela fique aqui. Então, um a gente quer aqui, colocamos um alfinete aqui, para a gente saber onde a gente quer. Um vai ficar aqui, e o outro a gente quer aqui, na mesma altura do outro. Colocamos o outro alfinete aqui, para a gente saber que vai ficar os dois na mesma altura. Então, aqui a gente mediu aonde que a gente quer o nosso, os nossos filetes. Agora, a gente vai vir aqui, aonde a gente fez o pique, pique com pique aqui, e a gente vai pregar o nosso cos, vamos pegar o nosso cos aqui na nossa calça, ok? Vamos prender aqui, pique com pique, vamos prender o nosso cos aqui. Vamos prender aqui, de peso, a gente vai pregar o nosso cos na nossa peça, ok? Vamos prender aqui, pique com 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 pique. E ficou assim, agora aqui, a gente vai prender aqui, ok? Depois a gente vai colar o nosso cinto aqui, ok? Eu vou colocar um alfinete aqui, caso depois de pronto, eu note que esse não é o meu meio, eu consigo mudar, ok? A princípio, aqui é o nosso meio. Agora, vamos fechar aqui, ó, as nossas pernas, ok? Bora lá. Então, aqui fizemos as nossas pernas, agora a gente vai até no overlock, tá? Para arrematar as nossas pernas, mas você pode estar fazendo isso numa zigue-zague, tá? Você corta o excesso aqui e passa isso aqui numa zigue-zague, tá? A gente vai fazer na overlock, porque a gente tem overlock, então a gente consegue fazer esses acabamentos no overlock. Mas se você não tiver, você pode estar fazendo na zigue-zague, ok? Ó, ficou assim, tá bom? Vou lá no overlock e já volto. Então, aqui as nossas pernas estão prontas. Agora, a gente vai passar um esponto aqui, no nosso cinto, lado de baixo, né? E a nossa calça tá pronta, daí a gente só reserva esperando a nossa camisa, ok? Vamos passar um esponto aqui, ó. Já dobramos aqui, já damos acabamento aqui também. Então, aqui a gente vai passar um esponto aqui, ó. Então, a nossa calça ficou assim, tá? Agora, a gente reserva e vamos fazer o nosso chapéu, que é o mesmo jeans, pra depois a gente colocar a linha branca e fazer a nossa camisa pra finalizar a peça, ok? Então, bora fazer o nosso chapéu de peão. Bora lá! Peão, cowboy. Então, metalacê, né? E o nosso jeans. Vamos passar a costura aqui, juntando a costura de segurança, ok? Pronto, reserva. Mesma coisa aqui com essa peça, tá? Metalacê e o nosso jeans. Vamos passar a costura de segurança também. Feito isso, vamos juntar aqui, ó. Passar a costura aqui, juntando, tá? Tá? Passamos a nossa costura aqui, viramos a peça. Ficou assim. Essa parte curvada é a parte da boca do nosso chapéu, tá? Essa parte curvada aqui, essa parte aqui, ó, do molde, é a boca do chapéu, tá? Aqui é o topo do chapéu, a parte mais reta é o topo do chapéu. Vamos pegar a peça que nós acabamos de fazer, né? E vamos pregar o topo aqui, ok? Bora lá! Vamos pregar aqui, ok? Assim. Tá bom? Bora lá, então. Ficou assim, gente. Vamos cortar o excesso, se você não quiser cortar, não precisa, porque isso vai ficar por dentro do chapéu, né? Cortado o excesso, vira. Então, o nosso topo já tá pronto. Agora, vamos pegar a aba do nosso chapéu, é, do nosso peão. É assim mesmo, tá, gente? É mais largo aqui, porque depois a gente vai virar assim, tá? Por isso que é mais largo. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar no direito com o direito. Primeiro a gente vai colocar o direito aqui, o metal a ser primeiro, né? Depois o nosso tecido principal. O meu é jeans, o de vocês pode ser com urino. Pode ser feltro também, tá? Vocês podem fazer com feltro. Avesso, avesso aqui. Ajeita bem. E vamos passar a costura de segurança aqui, ok? Então, bora lá. Feito isso, vamos cortar o excesso também. Ou você pode fazer pique, né? Se você tiver aquela tesoura que ficou cheia, é melhor, tá, gente? Agora, a gente vai virar a peça. Aqui, viramos a peça. Vamos cortar o excesso, que eu deixo... Eu sempre deixo o metal a ser maior, gente, tá? Porque depois é melhor que fique maior do que menor. Porque daí você pode cortar o excesso, né? Pra passar a costura de segurança, ó. Então, aqui, cortamos o excesso, vamos passar a costura de segurança aqui, tá bom? Passado a costura de segurança, vamos pré-espontar essa aba, né? Vamos passar um pré-esponto aqui. Passamos a costura de segurança, vamos fazer o nosso filete aqui já, também. Então, filetezinho que eu peguei de courino, tá? Vamos dobrar bem fininho, passar uma costura, fazer uma tirinha pra gente tá colocando pra amarração da orelha. Corta no meio, corta no meio, vai colocar um aqui, e o outro na mesma altura, aqui. Nossas cordinhas também, vai colocar um aqui, e a outra aqui. Nossos filete aqui, 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 nos lados mais largos. Agora, a gente vai colocar o topo, parte de trás, essa parte aqui da costura vai ficar na parte de trás, tá? Então, vamos pregar o nosso topo no nosso chapéu, aqui. Bora lá. Tá? Tchau. Ficou assim, agora a gente vai finalizar aqui, tá? Colocando o nosso filete aqui. Primeiro a gente vai pregar ele aqui, tá? De fora a fora, e depois a gente vai rebater ele por dentro, ok? Bora lá, então. E aí E aí E aí E aí E aí Aqui, pegamos o nosso filete aqui, agora a gente vai dobrar ele, ó, ficou assim. Ok? Tá dando pra pegar aí, gente? Ó, ficou assim. Agora a gente vai dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e vai rebater aqui dentro. Vai vir rebatendo ele aqui dentro. Isso é pra dar acabamento, ok? Agora lá. Aqui, vamos dobrar aqui e dobrar outra vez e vir passando uma costura aqui por dentro. Isso vai dar um reforço no nosso chapéu. Aqui passamos o filete por dentro, né? Agora aqui, gente, aqui a gente vai dobrar aqui pra cima e passar um arremate aqui, ó, na nossa aba do nosso chapéu, ok? Ok? Mesma coisa desse lado aqui, ó. Olha só que bonitinho que vai ficar. Procura fazer a mesma altura, tá, gente? Mesma altura... Então, aqui, nosso chapéu já tá assim. A gente vai pegar um, uma estampa, né? A gente vai pegar um bordado desse que a gente fez e vai colocar aqui, ó. Ok? Ficou assim, olha só. Agora, vamos finalizar aqui. Aqui, a gente vai dobrar pra dentro aqui, pra cima aqui. E vai passar um arremate aqui, deixando livre aqui a nossa corda. Ok? Ficou assim. Mesma coisa a gente vai fazer aqui. Essa outra aqui. Mesma coisa. A nossa chapéu tá quase pronto. Olha só que bonitinho tá ficando. Agora, aqui, a gente vai pegar o nosso regulador e vai colocar. Colocamos o nosso regulador. Vamos colocar o nosso finalizador. E o nosso chapéu de cowboy. Tá pronto o nosso chapéu DP1. Tá pronto, gente. Olha só como ficou. Assim, o nosso chapéuzinho. Olha só. Dentro. Ok? Então, tá pronto o nosso chapéu. Agora, vamos fazer a nossa camisa, pra daí a gente finalizar com a nossa calça. Ok? Reserva esse aqui. Tá, vamos para a camisa, então. Ok? Primeira coisa que nós vamos fazer é reparar o lado que é esses pedacinhos aqui, tá? Que enganam a gente bastante. Aqui, pessoal. Esse biquinho aqui, mais pequeno, é o biquinho que vai aqui, ó. Na camisa, tá? Então, essa parte aqui, são os ombros. Essa parte aqui é os ombros. Ok? Mesma coisa aqui. Então, você vai pregar ombro com ombro, assim, ó. Tá? Ombro com ombro, assim. Tá? Deu pra entender? Ó. Essa parte mais, esse bico maior aqui, é os ombros. Ombro das costas, ombro da frente. Nós vamos pregar assim. Ok? Bora lá, então. Ombro das costas, ombro das costas, ombro das costas é inteira. Agora, a frente, são dois pedacinhos, ok? Porque depois, a nossa camisa vai vir aqui, e a nossa costas vai vir aqui. Vamos lá, então. Aqui, aqui. Ficou assim. Então, eu vou na overlock, overlockar isso aqui. Vocês podem estar fazendo isso na zig-zag, tá? Eu vou overlockar na overlock. E já trago pra vocês. Então, ficou assim. Agora, a gente vai achar um meio aqui, ó. Colocamos, e vamos achar o nosso meio aqui. Ok? Aqui é o nosso meio. Vamos fazer um pique aqui. E um pique aqui em cima também. Pique, pique. Aqui também vamos achar o nosso meio da nossa franja. Exatamente o meio. Aqui. Vamos achar o meio das nossas costas. Aqui. Achamos o meio de tudo. Aqui, ombros fechados. Achamos o pique. Achamos o pique da nossa franja. Que é essa aqui. Agora, vamos colocar a nossa franja assim, pra cima, tá? Pique com pique aqui. E vamos colocar um alfinete. E vamos vir alfinetando, tá? Mesma coisa aqui. Vamos vir alfinetando. Até aqui. E agora, vamos passar uma reta aqui, juntando as duas. Juntando as nossas partes de cima aqui, costa e frente, com a nossa franja. Assim, direito com direito, avesso com avesso. Bora lá, então. Tchau, tchau. Ficou assim. Agora, vamos pegar a nossa frente e as nossas costas. Reserve-se aqui. Vamos pegar as nossas frentes. As nossas duas frentes. São duas partes, né? Vamos pegar aquele filetezinho que a gente fez. Vamos dobrar uma vez pra dentro, outra vez pra dentro. Você pode estar colocando viés, tá? E vamos passar aqui, ó, nas nossas cavas, pra dar um acabamento. Ok? Então, bora lá. Vamos pegar as nossas frentes. Pronto. Pronto. Fizemos a parte da frente. Vamos pegar as nossas costas e fazer a mesma coisa, tá? E aí Então tá aqui pronto Vamos pegar as nossas costas Aqui e a nossa parte de cima das costas e da frente As costas a gente fez um pique aqui A parte de cima também tem um pique, lembra? Então, aqui ó Franja já tá pregada aqui Pique Avesso Direito Pique com pique Avesso, avesso Quando você abrir a tua camisa, ela vai ficar assim Ok? Então aqui No pique A gente já vai Colocar Um alfinete Tá? Tá ali o nosso alfinete E vamos vir Até aqui no ombro que a gente pregou Lembra? Nosso ombro, ó Até aqui A gente vem Com a nossa camisa Coloca mais um alfinete aqui E aqui no ombro E aqui no ombro Ok? Mesma coisa desse lado E aqui no ombro Então as costas a gente já prendeu Agora Aqui pique com pique Arrumamos as nossas costas Até aqui no ombro Ok? Então vamos lá Vamos pegar a nossa peça E aqui no ombro Pregamos as nossas costas Agora vamos pregar a nossa frente Daqui Até aqui Ok? Nossa frente Aqui as nossas costas E aqui A nossa frente Deu pra entender, gente? Bora lá, então Assim Mesma coisa do outro lado, tá? Então ficou assim, gente Olha só Agora, eu vou até na overlock Passar um overlock aqui Se você não tiver overlock Você passa uma zigue-zague, tá? Já trago Pra mostrar pra vocês Como ficou, tá? Só pra dar acabamento Quando fizer isso Quando fizer isso Cuida pra não pegar as franjinhas Junto, tá? Já volto Pronto aqui Agora a gente vai passar Um três ponto aqui, tá? Rebater a costura Passar um três ponto Pra dar um acabamento Mais fino, tá? Então, tá aqui, gente Olha só Agora A gente vai fechar O lado Aqui Ok? Passar uma costura aqui Mesma coisa Desse outro lado Aqui, ó Ok? Vamos até na overlock Overlock aqui Dos lados Já volto Aqui Overlockado Nós vamos pegar O nosso filete Da frente E vamos pregar Aqui Ok? Agora, ó Mais uma coisa Do outro lado Nossa Gola e subgola Assim a nossa Gola e subgola Então, vamos achar O meio Tanto da gola Ponto da subgola Ponto da subgola E agora Vamos pegar Gola na subgola Assim, tá, gente? Mesma coisa Com a outra peça Então, gola e subgola Pregada Agora, vamos pegar Uma na outra Tá? Assim, ó Tá? Vamos juntar Toda ela Só deixar Embaixo Sem pregar A costura Ok? Aqui, gente Vamos fazer Pique E vai virar Virou Ficou assim A gente vai Passar uma costura De segurança Aqui, tá? Pra depois A gente Pespontar Vai passar Uma costura De segurança Aqui Juntando Costura Com costura Ok? Ficou assim Depois A gente Vai Pespontar Tá? Agora A gente Vai Achar Um meio Da gola Oita Que nós Temos que achar Meio Pra tudo Né, gente? Mas é assim A costura É assim mesmo Tem que ir achando Meio E meio Se quiser Que dê certinho Mesmo assim Achando Meio Às vezes Sai torto Né? Então Vamos fazer Um pique Aqui Puxando O meio Da gola Aqui Aqui Já tem O nosso Meio Da nossa Peça Aqui Que a gente Já fez Né? Que tá Aqui Ainda Agora A gente Vai pregar A nossa Gola Aqui Tá? Aqui Na nossa Peça A gente Vai pregar Essa Parte Aqui Debaixo Aqui Tá? Pique Com pique A gente Vai Vim Pregando Tá? Vamos Colocar O nosso Alfinete Aqui Que também É uma ajuda E tanto Né? E a gente Vai vir Pregando Eles Aqui Ok? Até Aqui Ó Até Essa costura Aqui Ela vai Chegar Aqui Tá? Então Vamos Arrumar Aqui A gente Ir Pregando Certeza Que vocês Vão Amar Essa Peça A Márcia Né? A Dalva A Cris Pessoal Lá Do grupo Temático Né? A Débora A Pris 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 E mais um monte Que eu esqueci Prometo Da próxima vez Lembrar de tudo Um monte Tá bom? Agora a gente vai Passar uma postura Aqui ó Por dentro Por dentro Depois Ficar Assim Bora lá Então Tirando todos os Alfinete Agora Agora aqui A gente vai Dar acabamento Pessoal Ó Pregamos a nossa Gola E a nossa Subgola Na peça Aqui o nosso Filete Filete Vamos virar Vamos virar Ele pra dentro E vamos embutir Ele aqui Ó Viramos Ele pra dentro E a nossa Gola Nós vamos Dobrar Ela Vamos Vim Dobrando A nossa Gola Aqui E o nosso Filete Vai ficar Dobradinho Aqui Ok? Vamos Ajeitar Aqui E E Trames E aí E aí Aqui nosso filete Dobramos Encaixamos a nossa subgola Por cima do nosso filete A aula demorada, né gente? Me perdoe Mas Mesmo assim Ainda fica a coisa pra trás, né? Cara assim, tudo encaixadinho, tá? E agora a gente vai Passar aqui Uma reta aqui Já trispontando Deu pra entender, pessoal? Ok? E depois a gente vem e trisponta A gola toda, né? Então agora a gente vai passar uma reta aqui E já trisponta, né? E daí já pegamos a nossa calça Tá bom? Então bora lá E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto